Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Pelo menos 900 toneladas de resíduos já foram recolhidas das praias afetadas pelas manchas de óleo no Nordeste, segundo a Marinha. Hoje, o Ministro da Defesa sobrevoou áreas atingidas pelo óleo em Recife e em Salvador. O Ministro do Meio Ambiente também esteve em Pernambuco. Nesta terça-feira, o Ministro Ricardo Salles acompanhou os trabalhos na região de Recife, com militares do Exército, Marinha, equipes do IBAMA, Defesa Civil, Prefeitura e os voluntários. Nós estamos aqui na praia de Itapuama com as Forças Armadas, o Prefeito, o IBAMA, uma série de voluntários que fizeram um grande trabalho de recolhimento, todos juntos, trabalhando em cooperação. Nós seguimos limpando as praias, como foi feito aqui, com eficiência, no mesmo dia em que apareceu o óleo, a praia já está limpa e vamos seguindo nesse trabalho. O governo anunciou também R$ 2,5 milhões para apoiar o estado de Sergipe na limpeza das praias afetadas pelo derramamento de óleo. Já a Bahia teve reconhecida a situação de emergência. Além da Marinha, IBAMA e a Petrobras, com apoio dos estados, municípios e voluntários, o Exército também foi autorizado a ajudar nas operações com cerca de 5 mil homens. Vou ter que limpar 10 praias, vamos colocar assim. Vou botar uma companhia de fuzileiros, que são 120 homens em cada uma das praias. A gente está fazendo o trabalho e não está tendo visibilidade, então vamos botar mais visibilidade nisso aí. Em viagem pela Ásia, o presidente Jair Bolsonaro participou em Tóquio da cerimônia de ascensão do novo imperador japonês ao lado de representantes de 180 países. O novo soberano, de 59 anos, se tornou imperador do Japão após a abdicação de seu pai, Akihito, algo inédito nesta dinastia em mais de dois séculos. A cerimônia, com rituais religiosos, simboliza a ascensão ao trono do crisântemo. Entre os convidados estrangeiros, vários chefes de Estado, como Jair Bolsonaro, e representantes das famílias reais, como o rei Felipe da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra. O próprio narro rito se autoproclamou imperador, na presença de 2 mil convidados no Palácio Imperial de Tóquio. No fim do dia, o presidente Bolsonaro e outras autoridades participaram de um jantar oferecido pelo novo imperador. Pelas redes sociais, o presidente disse que é motivo de satisfação e de orgulho ser um dos convidados pelo respeito e consideração que tem pelo povo japonês. Especialistas brasileiros e estrangeiros participam hoje da reunião de produtores de vacinas dos países em desenvolvimento. O encontro é lá no Rio de Janeiro. O repórter Marcelo Castilho tem as informações. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está participando do encontro, que é o início das comemorações dos 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz. Na programação está prevista a visitação aos laboratórios de produção de vacinas da Fiocruz, que fazem parte de seu Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos. A Fiocruz, por meio de biomanguinhos, desempenha importante papel na contenção da febre amarela em todo o mundo, tendo sua vacina atestada pela Organização Mundial da Saúde desde 2001. A partir daí, mais de 160 milhões de doses já foram exportadas para mais de 70 países. Do Rio de Janeiro, Marcelo Castilho, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. E 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 a próxima edição.